Oi meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Vidigal, a tutora de biologia aqui do Projeto Flymouth. Atrasada, mas com o último vídeo do segundo trimestre. E hoje nós vamos falar de Avis, essas lindas criatrinhas, boadoras, que adoram passear por aí. Pra lá e pra cá, enchendo nossa vida de alegria e felicidade. Bom, lembrando, vocês já sabem o que eu vou dizer, né? Acessar o Ava, ver o complemento do material lá. Tá? Lembrando também que se você tá vendo esse vídeo no dia 16, domingo, amanhã, dia 17, eu e o Pedro vamos fazer uma revisão do conteúdo da prova. Mais informações vocês podem entrar no nosso perfil do Instagram. Então é isso aí, galera. Acessem o Ava e bora lá! Bom, quando a gente fala de aves, a característica mais marcante que vem é o voo delas, certo? Certo. Então, logicamente, as aves sofreram modificações em seus corpos que permitissem que a sua massa fosse reduzida pra que elas pudessem ser cada vez mais leves e conseguissem voar justamente com mais facilidade. Um fato curioso é que acredita-se que as aves, elas tenham evoluído de espécies de dinossauros bípedes, por exemplo, os tiranossauros ou os velociraptors. Então, se você escutar alguém dizendo que a galinha é o parente mais próximo do tiranossauro Rex, a pessoa não está completamente louca. Bom, a primeira adaptação que a gente vai citar aqui é que o corpo das aves, ela tem um formato justamente mais aerodinâmico pra facilitar a entrada e permanência dela na coluna de ar. Além disso, os membros anteriores são modificados em asas, certo? E as aves, elas têm dois tipos de voo. O voo batido, que é quando elas estão, de fato, usando a musculatura do peito pra executar esse movimento de bater as asas. E o voo planado, que é quando elas simplesmente abrem as asas e permitem que a coluna de ar sustente elas. Além disso, os ossos das aves são o que nós chamamos de ossos pneumáticos. O que significa isso? Eles são porosos, ou seja, eles são ocos. E tem espaço pra que tenha ar dentro deles, isso faz com que elas fiquem mais leves. As aves também apresentam ossos fundidos, o que ajuda a reduzir a sua massa, porque os ossos dela, ao invés de serem vários aqui e vários ali, eles acabam meio que se misturando e fazendo uma coisa só. Além disso, elas têm esse osso aqui, que a gente chama de externo, o das aves é pra frente. Ele é protuberante justamente pra conseguir cortar o ar e facilitar novamente a entrada na coluna de ar. São os ossos, o externo enquilha, que a gente chama. Que é justamente essa diferenciação. A gente vai fazer mais pra frente das aves, por exemplo, que tem esse osso enquilha. Normalmente são as aves que voam, coisas são do pinguim. E as que não tem esse osso enquilha e as asas poucos desenvolvidas são as que não voam, como os avestruzes. Mas a gente chega lá já já. Além disso, elas têm um cerebelo desenvolvido, assim como nós seres humanos, que ajuda a manter o equilíbrio, né? Senão elas iam ficar caindo pra lá e pra cá toda hora que estivessem voando. Elas têm uma membrana iniquitante nos olhos pra proteger justamente do ressecamento enquanto elas estiverem voando. E uma glândula que a gente chama de glândula uropigiana, que é uma glândula que secreta uma substância oleosa, que elas bicam e espalham pelas penas pra ajudar o corpo a manter... pra ajudar a manter o corpo impermeável, dificultar que as aves fiquem molhadas. Além disso, o corpo delas é recoberto por penas, que além de facilitar o voo, ajuda a manter a temperatura corporal, proteger contra choques mecânicos e justamente impermeabilizar o corpo das aves. E além disso, dos pulmões das aves saem o que a gente chama de sacos aéreos, que ajudam justamente a manter a ave mais leve e aumentam a quantidade de trocas gasosas que acontecem com elas. A gente fala do sistema digestório, outra adaptação que as aves sofreram pra reduzir sua massa corporal é que elas não têm dentes. Então o bico é modificado pro tipo de alimento que cada uma vai ingerir. Elas têm dois estômagos, algumas, né, não todas, mas elas têm dois estômagos, o que a gente chama de estômago químico, que é de fato como se fosse o nosso estômago, que digere o alimento, e o estômago mecânico ou moela, que é como se fosse um estômago que mastigasse a comida. Tem algumas espécies de aves que comem coisas mais duras, como grãos, por exemplo, que engolem pedras junto. E aí lá na moela fica fazendo os movimentos assim, é um músculo natural também forte. E dessa forma, tritura, macera o alimento pra que elas consigam digerir. Além disso, elas têm o papo, que é onde elas armazenam a comida por um tempo e a comida fica sendo umidificada lá dentro. Isso também é uma adaptação pra elas, pelo fato de elas não terem dentes. E o sistema digestório delas termina numa cloaca, que também é o fim do sistema excretor e reprodutor, porque a reprodução das aves é dióica, ou fecundação interna, mas elas não têm órgão sexual. A troca de gametas é feita por sobreposição de cloaca. Junta a cloaca do masculino com a cloaca da feminina e ocorre a troca de gametas e dessa forma a fecundação. Elas botam ovos amnióticos, como a gente falou na aula de répteis, né, que é aquele ovo revestido e tal, com aqueles anexos embrionários, e elas chocam esses ovos, ficam lá mantendo a temperatura deles até que o embranjo esteja pronto pra sair. As aves são animais homeotérmicos e endotérmicos. O que isso significa? Ao contrário dos répteis, a temperatura corporal delas não depende do meio, não é influenciada pelo meio. O metabolismo delas é extremamente ativo, então elas conseguem manter a própria temperatura corporal regulada. É sistema circulatório. Quatro cavidades, como nós seres humanos, circulação completa, e não ocorre mistura do sangue venoso com sangue oxigenado e elas têm duas circulações, a pequena e a grande, que é quando o animal tem pulmões bem desenvolvidos, a gente vai dizer que ele sempre tem duas circulações, que é do coração pro pulmão e depois pro resto do cu. A excreta das aves, assim como dos répteis, é o ácido úrico e isso também está relacionado ao fato de elas não terem uma bexiga urinária, porque como a gente viu, o ácido úrico é pouco solúvel em água, então não tem necessidade de ter um órgão pra armazenar essa excreta, porque justamente só seria mais peso na ave pra dificultar o voo dela. Então quando você vê aquele cocô de pombo, que tem aquela parte branca, aquilo lá é a urina e o mais escurinho é as fezes, ela libera tudo junto. Algumas aves que vivem no meio marinho, por exemplo, as gaivotas, elas têm o que a gente chama de glândulas de sal perto dos olhos, que é justamente pra regular questões osmóticas e tal, então você vê que a ave parece que ela está sempre resfriada, mas não é, justamente por causa dessas glândulas de sal. Por último, o sistema sensorial é bem desenvolvido, com certeza você já ouviu falar em aves de rapina, gavião, águia, que tem a visão muito boa. O sistema auditivo delas também é muito bom, elas conseguem se comunicar por sons, tanto que elas cantam, né? E a gente separa elas, como eu já disse lá mais no começo do vídeo, em aves ratitas e carinatas. Carinatas são as que têm esses terno em quilha, justamente, bem desenvolvidos pra voar, com exceção dos pinguins, que é a asa deles adaptada pro nada, e as ratitas são as que não têm, desenvolvidas em quilha, como por exemplo, o ema, mavestruza, etc, etc, etc. Alguns detalhes importantes com relação à reprodução e tal, as fêmeas, elas costumam ter a plumagem menos chamativa, e os machos costumam ser mais suntuosos, pra caracterizar a predominância de gametas melhores, digamos assim, pra atrair a fêmea. Ah, os meus gametas são bons, copula comigo, entendeu? Pois é, é tipo isso. A matéria de aves é bem pouquinha, é bem facinha, Então, é isso. A gente ficou ao final de mais um vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, e lembre-se que ninguém é muito pequeno que não possa ensinar, nem muito grande que não possa aprender. A gente se vê no próximo vídeo, e boa prova pra todo mundo. Tchau! Tchau!